Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Hospital e Aspeb para vocês. Estou aqui na Expo Inter, em Stale, Rio Grande do Sul, em mais um grande evento. Estou feliz por estar presente aqui, divulgando o meu produto, que todo mundo conhece. E a meus amigos e clientes, é só passar aqui na minha banca. Estamos num pavilhão novo, gigantesco, aqui na Expo Inter. Quem tiver interesse em Mudas, é só passar aqui comigo, minhas lindas orquídeas também. E Mudas temos a vontade aí. Para todas as pessoas que têm interesse em adquirir Mudas comigo, é só passar aqui na feira que... Essas são as Mudas. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Vitaiaspeb agradece a vocês. Tem umas amostrinhas aqui fora de época, para ter uma noção. Mas é isso. Obrigado a todos aí. Tudo de bom.